Promoção de Natal aqui na Estile Planejados, a sua casa completinha do jeito que você sempre sonhou. Você comprando agora até o dia 21 de dezembro, comprando a sua cozinha, você ganha um cooktop. Ou se você fechar a casa completa, você pode ganhar uma TV de 32 polegadas. Consulte as condições que vale a pena, viu? Tem financiamento em até 24 meses. A primeira só pra depois do carnaval, gente. Olha só, fica aqui na Avenida Interlagos no número 13.327. WhatsApp 98052 956 Estile Planejados.